Bom, boa tarde a todos. Resolver disputa é o que todos nós queremos. E quando a gente fala em diálogo, eu queria fazer uma menção muito firme a isso. Diálogo não é conversa, diálogo não é bate-papo. Diálogo, no meu ponto de vista, envolve mais ouvir do que falar. E eu acho que esse é um exercício que todos nós, principalmente advogados, nós temos que aprender a fazer com mais eficiência. Ninguém na faculdade ensina a gente a negociar. Não, começa brigando, pressiona muito para depois fazer um acordo. Eu acho que essa técnica de primeiro pressionar, de primeiro machucar, de primeiro gritar, para depois tentar afagar e tentar resolver, ela não foi muito eficaz. Só a gente olhar os nossos números, que existem mais advogados no Brasil do que em todo o mundo. Então, isso diz para a gente alguma coisa que não é boa, porque é uma sociedade onde todos os conflitos têm acabado no judiciário. Os conflitos políticos, os conflitos familiares, os conflitos de relações com vizinhos, os conflitos entre família, todos eles têm acabado no judiciário. E isso não é sintoma de uma sociedade saudável. Então, a nossa intenção no grupo de trabalho da Ida Internacional de Resolução de Conflitos é pensar o porquê que isso está acontecendo. E acho que aqui no Brasil esse desafio é muito maior. Acho não, tenho certeza. E aqui o desafio é enorme, porque aqui a litigância, ela cresce, ela é muito barata para quem litiga, e ela traz muito favorecimento por algumas vezes. Então, fica muito melhor você ser litigado do que você tentar fazer essa resolução de uma outra maneira. As pessoas se entendem muito donas de certos direitos que não têm e isso acaba levando a um litígio, muitas vezes, exagerado. Quando falo dona de um direito que não tem, não estou falando só do consumidor, não. Por muitas vezes o fornecedor também se acha legítimo o possuidor de direitos que ele também não tem. Então, gostaria de acabar o meu pronunciamento dizendo isso. Espero que a gente possa aprender a ouvir e que a gente compreenda a profundidade que é ter um diálogo. Não é uma conversa, não é um bate-papo. É essa a mensagem que queria deixar para vocês. Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Vivian Lys. Estou muito feliz em participar desse painel. Agradeço a nossa querida presidente. Agradeço também à diretoria da Ida pela confiança no GNT de solução de conflitos, que coordeno junto com a Ana Marcato, que está aqui, convido a todos também para participar das nossas reuniões. E, sem maiores delongas, já passo a palavra para a Anny, que admiramos muito o trabalho dela. Estamos muito ansiosos para o que ela vem contar para a gente aqui hoje à tarde. Muito obrigada. Eu queria muito agradecer esse convite. Eu fiquei muito encantada com ele, porque eu venho da academia, eu sou socióloga, e uma das maiores preocupações que eu tenho tido nos últimos dez anos, mais ou menos, é justamente de poder trabalhar com algo que eu chamo de transmediação, onde nós estamos desenvolvendo, lá na Universidade de São Judas, um olhar novo para a própria questão do conflito. E eu estou começando a me sentir muito tranquila agora, eu cheguei aqui preocupada, porque eu ia falar com advogados, com contratualistas, e eu estou sentindo que o clima aqui é muito mais na direção realmente da escuta, não só da fala, e nós estamos muito mais próximos. Então, eu vou me sentir bastante mais livre para falar um pouco mais do que é a transmediação e de como eu vejo a transmediação, talvez podendo fazer parte do debate que vocês estão tendo agora. Então, em primeiro lugar, eu queria dizer que a grande pegada da transmediação é de colocar dentro da questão do conflito a dimensão da subjetividade, a dimensão da emoção, porque um dos pontos centrais da transmediação é que quando existe um conflito, não existe possibilidade de solução do conflito, porque as duas partes têm demandas absolutamente contraditórias, e se a gente fizer, como o direito costuma fazer, uma mediação no sentido, uma negociação no sentido quantitativo, em que as partes vão se ajustando, a gente, na verdade, não está dando aquilo que cada lado quer, total. Então, para isso, não adianta quantificar. A gente deveria ir para uma outra direção, e nós costumamos dizer na transmediação que a gente não resolve conflitos, mas a gente dissolve o conflito. E por que isso? Porque se a gente pensar tranquilamente, quem é que decide que está numa relação de conflito? Quem decide é aquele que se sente lesado. Portanto, eu poderia dizer que estar em conflito é a forma pela qual eu percebo a relação. E, nesse sentido, eu posso concluir que o conflito é uma percepção, e que a transmediação, ou esse tipo de mediação mais inovadora, vai trabalhar para alterar, para transformar a percepção do conflito. É por isso que o conflito é dissolvido. Eu espero estar sendo entendida até aqui, porque eu gostaria de ver como é que isso poderia se encaixar na questão do seguro. Eu fiquei muito encantada com o convite, e fiquei pensando o que a compra e venda de seguro tem a ver com tudo isso que a gente está falando. Afinal, quem compra o seguro, o que é que ele está comprando? E quem vende, o que é que ele está vendendo? E lá vamos nós de novo com a percepção. Então, eu pensei o seguinte, quando eu compro o seguro, na verdade, eu estou comprando uma ilusão de segurança, e, junto com isso, eu estou comprando uma desresponsabilização da minha parte. Se acontecer alguma coisa, na verdade, o que eu estou comprando é o meu segundo carro. Se eu comprei um carro, e o seguro vai me dar o segundo carro, caso eu perca o primeiro. É a única maneira que eu tenho de tranquilamente legitimar eu estar pagando dinheiro para não ter absolutamente nada. Então, é muito importante o que eu estou falando agora do ponto de vista subjetivo. Eu que compro o seguro, não quero me sentir otária. Então, para não me sentir otária de estar dando dinheiro a fundo perdido, eu legitimo isso através da ilusão de que eu estou comprando o meu segundo carro. Enquanto que, pelo outro lado, aquele que vende o seguro, ele também está vendendo uma outra ilusão, que é a de estar fazendo a minha cabeça, e ele está me convencendo, inclusive, de uma série de perigos possíveis que eu nem tinha pensado que poderiam acontecer. Então, por um lado, um vende a ilusão da ameaça, e por outro lado, o outro compra a ilusão da segurança. E tudo rola muito bem e muito tranquilo. É assim que as coisas acontecem em termos da emoção, ou em termos da subjetividade, naquilo que eu chamo do pré-deal do seguro. Então, a gente vendeu e comprou isso. E aí acontece o deal, onde a relação é uma relação, é um vínculo de confiança, onde eu confio que vou ser ressarcida caso aconteça alguma coisa, e o vendedor confia que eu vou pagar conforme eu prometi que eu iria pagar. E tudo rola muito bem e muito tranquilo até o momento do sinistro. Eu diria que o momento do sinistro é o momento em que as partes acordam, principalmente aquela que é sinistrada. Então, nesse momento, é o momento em que, novamente, a gente vai pensar as emoções, e a gente vê que o que acontece no momento do sinistro é que aquele que comprou o seguro é o momento em que ele mais precisa da presença e do ouvido de quem vendeu o seguro, que foi o que você me disse, quando você disse, ó, me roubaram o carro, ah, é, e qual é o número da pólice? Ou seja, esse é o momento em que eu mais preciso que você ouça aquilo que eu tenho, que é para além da perda financeira. Eu, provavelmente, estou passando mal, porque eu estou me sentindo meio boba por ter batido o carro, ou por ter sido roubada, ou por ter sido lesada, e começo a ter dentro da minha subjetividade uma série de sofrimentos que eu precisaria muito que alguém me acolhesse. E esse é justamente o momento que aquele que me vendeu o seguro está mais distante de mim, porque ele está com medo de não poder defender a propriedade da sua empresa. Então, é num momento crucial do sinistro, em que os dois lados deveriam estar emocionalmente mais próximos, é o momento em que eles estão mais distantes. E eu diria que esse é o momento da conflagração do conflito, que a partir daí ele só tende a se aprofundar cada vez mais. Então, todo aquele medo que eu tinha quando eu comprei o seguro de ser uma otária, de estar dando dinheiro, eu de repente descubro que eu sou de fato uma otária, eu não vou receber o segundo carro, eu vou receber uma parte do carro. E aí começam a me acusar de que eu não li as coisas direito, eu não li as coisas até o fim. Mas, caramba, eu tinha comprado a minha desresponsabilização. Então, agora eu também estou sendo cobrada por não ser responsável. Então, além de tudo que está me acontecendo, ainda por cima, eu sou irresponsável, porque eu fiz uma bobagem. E, do outro lado, a gente tem a seguradora, que tenta se defender ao máximo e aprovar e comprovar que ela tem razão, e assim o conflito vai se aprofundando cada vez mais. Então, qual é a sugestão? A sugestão é justamente de ampliar aquilo que eu dizia no início. Uma relação negocial de seguros que é baseada só no contrato, ela precisa ampliar esse seu contexto para poder também prestar atenção para um outro nível de acontecimento, tanto do segurador como do segurado, que é a dimensão subjetiva, a dimensão emocional. Então, se eu puder dar atenção ao meu sinistrado, provavelmente, o que ele vai sentir, o apoio que ele precisa exatamente naquele momento, pode ajudá-lo a se comportar e a aceitar de uma maneira muito mais madura o fato de não ter um ressarcimento completo, porque realmente acontecem desastres, acontecem acidentes. Então, se eu posso, como quem vendeu o seguro, se eu posso tratar o meu comprador na sua totalidade, reconhecendo a sua humanidade e a sua dor para além da perda financeira e do desespero de não ser só um otário e eu quero o meu dinheiro e eu quero o meu dinheiro e eu puder me relacionar a ele de forma holística, as chances de que ele também perceba que ele sim foi responsável, pelo menos da parte dele, em relação ao sinistro que houve e também se responsabilizar pela impossibilidade de ter um ressarcimento absoluto, nisso eu já posso começar a trabalhar o pós-deal, como eu chamo, que é quando o sinistro acontece. Mas pensando na questão do seguro, pensei que legal, então, com a transmediação, com essa forma da gente ampliar as demandas para um contexto em que as demandas contraditórias tenham lugar e não que seja ou uma ou outra, mas que ambas possam ser satisfeitas, eu voltei para o prédio e aí eu me dei conta daquilo que eu na verdade queria dizer para vocês, de que o prédio, a compra e a venda do seguro, ela mesma já teria que ter sido feita na base de se levar em conta também a dimensão emocional e subjetiva, porque se eu me apoiar apenas no contrato, na verdade, o conflito é inerente ao contrato, ele está lá, ele está dentro do contrato, então, é no prédio, na hora da compra e venda do seguro que as coisas têm que ser tratadas na dimensão singular daquele que está vendendo e daquele que está comprando. tem que ficar muito claro e muito transparente de que, na verdade, os dois têm um interesse comum, que não é o interesse econômico, mas é o interesse os dois lados estão interessados em que o sinistro não aconteça. Então, nisso, eles estão absolutamente juntos e, a partir daí, pode-se ter uma fala entre eles que é muito mais na direção do ganha-ganha do que do ganha-perde. Só para dar um exemplo, quando a gente trabalha na compra e venda com o ganha-perde, o comprador, no caso sou eu, o comprador se sente tão próximo de ser um bobo alegre que está pagando à toa que, em algum lugar, lá dentro, eu até tenho vontade que aconteça o sinistro só para poder ferrar a seguradora. Não sei se vocês percebem, porque é um negócio que está lá. Caramba, não quero ser a única otário, eu também quero que ele seja o otário. E aí eu lembrei que também é muito comum, principalmente em épocas de crise, e quando eu falo assim, eu penso em casos que já houve, de que eu não estou vendendo, eu tenho uma loja de roupa e sabe como é, a crise, não está saindo muito a roupa, seria tão bom se pegasse fogo, e aí eu sou ressarcida, a roupa que eu não vendo, ela, o fogo levou, eu sei que existem cláusulas, existem formas da gente evitar que isso aconteça, mas eu quero mostrar a força da dimensão emocional, da dimensão subjetiva, quando a gente está tratando, afinal de contas, tudo que a gente vende, mesmo que seja um produto material, físico, no fundo a gente está vendendo ilusões, e eu acho que no seguro isso fica mais claro do que nunca, e eu quero deixar muito, tem uma frase aí em algum lugar do PowerPoint, onde a gente tem que reconhecer de que na nossa sociedade, as ilusões, elas são necessárias, e da mesma maneira que as ilusões são necessárias, que a gente tem que vender e comprar ilusões, o próprio conflito, como eu estava dizendo que ele é uma percepção, o próprio conflito também é uma ilusão, e é nesse sentido que a gente pode dizer que as emoções e as ilusões e os conflitos, eles são absolutamente necessários e inevitáveis, então o que eu estou mais querendo do que nunca dizer aqui é o quanto eu fiquei feliz ao chegar aqui e ver que vocês não são só contratualistas, mas que essa é uma via para qual vocês também estão caminhando, onde também a dimensão da subjetividade está começando a ser cada vez mais considerada, e por último eu quero dizer que essa forma de olhar não é porque eu seja ética ou humanista, é porque essa é a única forma que as coisas podem funcionar, é porque funciona e não por uma questão moral, isso eu adoraria que a gente pudesse discutir, por isso a minha fala é curta, e se vocês quiserem fazer alguma pergunta, por favor. É isso. A gente vai deixar as perguntas para o final, eu vou passar a palavra para o Alexandre. Bom, muito obrigado a todos, é uma honra estar aqui com vocês, eu fui inicialmente apresentado com o psicólogo, a Doralia Selo, talvez pelo fato de ter seis filhos, eu tenho uma experiência com psicologia, mas infelizmente eu não tenho os diplomas, necessários. A má notícia, eu gosto de começar com a má notícia e depois falar só de coisas boas, a má notícia é que eu sou advogado, formado no Largo de São Francisco em 87, me especializei na mesma instituição em 89, fui para a Inglaterra e comecei, a minha especialização foi sempre em direito comercial e eu sempre olhei os contratos e os conflitos pela forma de querer resolvê-los, então era essa a minha ingenuidade acadêmica na qual eu persisti, porque eu entendi que os seres humanos quando se unem eles unem de boa fé para tentar alguma coisa a bem de todos. E nessa caminhada me tornei professor de negociação, mediador certificado, já estou em arbitragens, gostaria de agradecer muito essa oportunidade na pessoa da Ana Rita e do Washington, homenageando assim a presidência e toda a diretoria da Ida, a minha colega Vivian Liss, com quem eu já tive o prazer de comediar também, a Anne, com quem eu me formei em um curso sul-americano de mediação, a gente fez um painel juntos, a gente pensa coisas diferentes, isso é muito bom, a gente consegue dialogar e respeitar um ao outro, que é o que falta. E me incumbiram de falar sobre o que a Ana Rita já nos alertou, o poder da escuta, então nós estamos vivendo na era da comunicação. E aí eu começo com uma pergunta intrigante, que é a seguinte, no meio de uma floresta, se uma árvore cai e ninguém está lá para ouvir, ela propagou um som? A árvore propagou um som? Sim. Cientificamente, sim. As ondas que foram produzidas no ar se transformaram num som, mas ninguém ouviu. Então, o primeiro propósito que eu coloco nessa comunicação é assim, de que adianta falarmos se ninguém presta atenção? Qual o valor que há em falar se ninguém presta atenção? Nós estamos numa era onde as pessoas estão muito vitaminadas para a fala. A gente tem cursos de oratória, talvez alguns das senhoras e dos senhores já fizeram esses cursos, nossos políticos falam muito bem, eles têm argumento para tudo, praticamente, e a gente percebe que falar não é o essencial. Então, hoje a gente gostaria de discutir com vocês o poder da escuta, nessa era da comunicação, tentar fazer essa revolução no escutar. a escuta, ela é dada com um primeiro passo, diferente de ouvir, porque ouvir seria só o sentido da audição, escutar demanda um pouco mais de atenção. Mas a escuta mais comum, nossa, é a escuta passiva. Por que essa escuta passiva? A gente vai discutir aqui ao longo desses minutos que muitas das vezes a gente escuta passivamente é porque a gente não está prestando atenção no que o outro está falando, a gente está se preparando para responder alguma coisa que ele perguntou. Então, a gente está focando em nós mesmos, pensando nas respostas, principalmente se eu começasse provocativo ou fizesse alguma frase contra alguém, alguém fala, não, esse rapaz, a primeira chance que eu tiver eu vou interrompê-lo e vou dizer umas boas para ele. Então, a gente parou de pensar no que está sendo dito e estamos pensando na resposta. Na escuta legítima, eu tiro o foco de mim mesmo e coloco o foco em quem está falando, dou total atenção a ele. E por que eu faço isso? Porque quando eu me permito agir dessa maneira, eu entro no modo de escuta legítima, de escuta autêntica. Eu vou conseguir não só escutar o ser humano que está falando, mas eu vou conseguir escutar além das palavras que ele está pronunciando. Eu vou conseguir ver o gestual dele, se ele está nervoso, se ele está calmo, se ele está aflito, porque eu estou com calma e estou prestando atenção plenamente. Nas soluções de controvérsias, notadamente na mediação, o mediador tem esse papel porque ele precisa ouvir para entender. Então, ele ouve. E para demonstrar que ele entendeu, ele vai depois parafrasear, refrasear aquilo que foi dito. E aí tem uma outra chave. Ao escutar, eu posso, se quiser, fazer um filtro e tornar o conflito menor. Então, eu vi uma pessoa me dizendo assim, não, isso é impossível, nem que a vaca tussa, eu vou fazer isso que o outro lado quer. E na hora de parafrasar isso, eu posso dizer, bom, então eu estou entendendo o senhor, Manuel, por exemplo, que o senhor falou que é muito pouco provável e bastante difícil que o senhor ceda nesse assunto. Então, eu troquei a linguagem para dizer que eu prestei atenção nele, mas eu não vou repetir nunca, impossível, porque se no fim do dia chegarmos a um acordo, eu estou ajudando ele a construir o seu próprio discurso de vitória. Quer dizer, como a vaca tossiu, como é que ficou. escutar é algo que veio como um dom para nós. E por que é tão difícil? Porque no mundo que a gente vive hoje, as interferências são muitas. Então, aí nessa figura tem as sugestões do que nós estamos fazendo. Aliás, vou dar duas dicas para vocês perceberem ou agirem e testar se estão prestando atenção em você ou não. Uma dica importante é quando você quer saber se está todo mundo prestando atenção em você, você muda o tom de voz. passa a falar mais baixo, que aí as pessoas despertam e por que ele mudou de tom de voz. E outra que é mais professoral é chegar na pessoa que não está prestando atenção e falar, bom, então segunda-feira você faz isso. Isso o quê? Ele sai do planeta que ele estava e volta para até falar, o que eu tenho que fazer até segunda-feira? Porque realmente, se você fala e ninguém escuta, você está jogando palavras ao vento, não existe comunicação. Então, dessas distrações que existem hoje em dia, twitters, whatsapps, mensagens, e-mails, tanta coisa para distrair nossa mente, como é que a gente faz para a gente conseguir realmente ouvir? Então, o primeiro conselho, e não é meu, eu aprendi também, porque eu era uma pessoa que não gostava de ouvir, eu gostava de falar. Acho que ainda gosto, mas aprendi a ouvir um pouco mais. É a humildade. ouça, o risco que você tem de ouvir é confirmar o que você já sabe, aprender alguma coisa que você não sabe. Então, os riscos envolvidos na escuta, escuta não custa nada, ela é for free. Então, a partir daí, e dizem que essa geração, eu já não me incluo nela, é uma geração que está vivendo como nenhuma outra antes viveu, porque assim, nunca existiu no mundo tantas opções. A gente hoje vai num lugar, temos opções de tudo para escolher. Então, preciso escutar. Então, o que eu faço? Procure limpar sua mente. Vou para uma palestra. A Anny revelou, puxa, eu estava nervosa, porque eu achei que ia ter um tipo de público, e graças a Deus, ela falava dos contratalistas. E veio um outro tipo de público para ela, ela viu alunos dela, ela ficou mais à vontade. Então, faz esse descanso. Alguns desses descansos, ficam em silêncio, outros oram, outros fazem uma revisão do que iam falar. Primeiro, você precisa acalmar essa mente, essa alma, para poder realmente escutar o outro. A dica é, ouça-se primeiro, para depois se permitir escutar o outro. Uma técnica muito simples para isso, as grávidas, elas têm a barriguinha, eu não estou grávido, mas tem essa barriguinha, é a respiração de barriga. Quando a gente respira forçando o abdômen rápido, e solta esse ar rápido, a gente tem uma sensação de, ao fim de 10 repetições, por exemplo, uma sensação de maior concentração. Porque a gente pôs tanto oxigênio e colocou tanto oxigênio para fora, que realmente a gente está mais atento, a gente está mais desperto. Então, vamos começar a mostrar isso. Por que a maioria das pessoas não escuta? A maioria das pessoas não escuta porque, ao invés de entender, a gente está escutando para responder. Aí a frase de Stephen Cove, que a gente já explorou para cá. Se a gente escutasse mais, que diferença isso faria no mundo? Eu acho que faria uma diferença tremenda. Se nós nos escutássemos mais, imaginem pais escutando filhos. a gente tem muito o exemplo de um ser humano adulto falando com uma criança. E tem aquela imagem estereotipada de que ele fala ai, tchutchuquinho, que coisa bonitinha, neném, não sei o quê. O neném olha para o adulto e fala o que é essa criatura? Ele está falando o quê? Ele está querendo se comunicar comigo com a minha linguagem. E aí você vê a diferença de um pai ou de uma mãe que não. Fala com um adulto, mas diminui o tamanho, fica do tamanho do filho e fala com a linguagem normal para o filho. Olha, filho, não faz isso, não. Isso está errado por causa disso. Aí ele vai entender o que é adulto. Porque ele fala adulto é aquele cara grande que fala tchutchuquinha, não sei o quê, fofinho. Então, está aí uma dica também para a gente ir em cima disso. Peguei uma referência da Lai Lama. Quando você fala, você está repetindo uma ideia que você já conhece. se eu engasgar, parar de falar e ninguém escutar o final da minha frase, a minha mente já processou essa frase, eu sei o que eu queria dizer. Eu não sei se a mensagem saiu e se o receptor captou a mensagem e interpretou corretamente a mensagem. Mas eu só posso aprender algo novo se eu me permitir a escuta. Então, é escutando os outros que eu vou aprender alguma coisa. Falando o que eu sei, eu estou só batendo na mesma tecla. Imagine quantos casamentos seriam mantidos se as pessoas escutassem uns aos outros. Imagine que país nós teríamos se os nossos líderes, ao invés de serem escolhidos pela capacidade de falar, fossem escolhidos pela capacidade de escutar. Você imaginou um político que escuta o povo? Então, ele não está preocupado em fazer o seu papel, ele está só querendo saber quais são as reivindicações que a população tem. Como é que eu vou fazer para atendê-las? Eu acho que esse discurso legitimaria muito mais as nossas lideranças. Hoje está em voga, a gente liga a televisão à noite, está cheio de talking shows. Por que a gente não tem um listening show? Com certeza, se cada um de nós escutasse mais o outro, nós evitaríamos muitos conflitos e até muitas guerras. Dalai Lama, damos um pulinho para Martin Luther King. O ser humano deve desenvolver para todos os seus conflitos, deve desenvolver para todos os seus conflitos um método que rejeite a vingança, a agressão e a retaliação. A base para esse tipo de método é o amor. Então, eu alerto qual é o primeiro grande perigo, talvez o único grande perigo de escutar. O perigo é que escutar pode ser contagiante, é um ato contagioso. Na hora que você começa a escutar um, você gosta, começa a escutar o outro e começa a escutar o outro. E tem um professor de Harvard, William Uri, que diz o seguinte, escutar é como a gente consegue ler o outro. Então, o modo de leitura do outro é através da escuta. então, você vai ouvir e vai descobrir coisas além do que a pessoa está falando, mais do que ele fala, por trás das palavras, o que ele quer dizer. Alguns meses atrás, o Donald Trump discutia com o presidente da Coreia do Norte quem tinha o maior botão. O meu é maior, o meu é maior. E o primeiro livro que sai não autorizado de biografia dele era Fúria e Fogo e Fúria, eu acho que era o título do livro. Então, dando uma mensagem para os Estados Unidos, está em primeiro lugar e quem tiver contra os Estados Unidos vai receber Fogo e Fúria. Hoje, passado um tempo, a gente viu que aquilo ali virou muito mais uma conversa, vão se encontrar, eu queria ver se o Donald Trump vai comer a comida norte-coreana, como é que vai ser esse encontro, porque, na verdade, eles vão ter que ir além desse quem tem o botão maior, porque, na verdade, não interessa nenhum dos dois lados apertar qualquer botão. A Coreia do Norte também já teve, por meio do esporte, quem assistiu a Olimpíada de Inverno na Coreia do Sul viu que eles competiram com uma bandeira única. Então, o esporte uniu os países antes de que eles começassem diálogos para tornar possível uma única Coreia. aqui eu fiz uma brincadeira, as perguntas que podem sugerir, escuta, se o outro não quer falar nada. Ajude-me a te entender, fale um pouco do seu problema, vamos pensar como resolver esse problema, engaja o outro na solução, vamos tentar fazer uma matriz de soluções. O que resolve o nosso problema? tem um grande poeta brasileiro que dizia que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. O que você faz com a sua pedra? Cada um de nós imaginou uma pedra. Se eu perguntasse para a Vivi, Vivi, o que você faz com a sua pedra? Boja? Antigamente. Alô? Tá. Antigamente eu atiraria. Atiraria a pedra em alguém. Ana Rita? Eu soltaria. Soltaria Washington? Chuto. Chuto. Ane? Rolaria. Rolaria. O engraçado é que a gente já começou a dar soluções, mas primeiro talvez a gente tivesse que entender de que pedra nós estamos falando. Aquele que chutaria talvez ou jogaria até ela está imaginando uma pedra de uma dimensão. Aquele que fala eu pularia, também está pensando no tamanho de pedra. Aquele que fala eu voltaria para trás, eu contornaria, subiria em cima e descansaria na pedra. Então, para resolver problemas é identificar o problema. Então, eu fiz aqui a minha propaganda como sou advogado, keep calm, I'm a problem solver, eu sou um solucionador de problemas, então vamos solucionar os nossos problemas. E aí trago um antigo... Dizem que é uma prática indiana, que três cegos foram... São três ali que tem. Encontrar um elefante. E cada cego apalpou o elefante de uma forma diferente. Um que estava na frente só conseguiu tocar a tromba. E ao descrever o animal, ele falou, nossa, parece uma cobra. O outro falou, não, ele é uma árvore, estava gigante, ele estava vendo o pé do elefante. E o outro que estava lá no rabinho, falou que não, é uma corda. Então, ninguém está errado. Cada um tem só a sua visão do que está enxergando, do que está conseguindo constatar. Mas eles conversando juntos, mesmo sendo cegos, podem construir a solução. Falar, bom, o que é que pode ter uma corda no fim, parece uma árvore, uma cobra no começo. Vão aguardando mais, ele se mexe, até a conclusão de que, na verdade, eles estavam diante de um elefante. Então, sem identificar o problema, é muito prematuro você querer atacar o problema. Então, vê se... O que você está vendo é ótimo, você está vendo, mas o que o outro está vendo? Qual é a visão do outro sobre o conflito? E aí está a chave para começar a resolver esses conflitos, fazer uma matriz de soluções, uma árvore de decisões e tomar essa decisão baseada no diálogo. Por fim, deixando para o debate, a era da comunicação. Para a comunicação, cada um de nós precisa montar a sua própria caixa de ferramentas. Então, nessas caixas de ferramentas vão ter, como aí nessa caixa tem o martelo, o alicate, uma chave de parafusos, outros elementos. Às vezes, eu posso não usar o martelo para pregar um prego, posso tentar fazer isso com a chave inglesa, mas não é o instrumento apropriado. Então, conhecer a sua ferramenta, as ferramentas comunicacionais, eu falei aqui o tempo todo da escuta, mas teria também a forma de fazer perguntas, a forma de parafrasear, de não atacar as pessoas nas respostas, mas atacar os problemas. Então, estabelecer critérios objetivos. E termino minha palestra dizendo que o professor William Uri dá alguns conselhos. Então, ele diz, um, soft on people, hard on problem. Suave com as pessoas, duro com o problema, o problema é sempre um problema objetivo. Vamos ver se a gente identifica o problema, pode ser que eu esteja vendo só um pedaço do problema com o elefante indiano, e aí a gente ataca o problema e não as pessoas. O outro é, não reaja, o ser humano é uma máquina de reações. Quando a gente reage, o professor tem uma passagem que lhe diz, quando nós reagimos, a gente faz o melhor discurso da nossa vida, que em poucos minutos a gente se arrepende, porque a gente fala tudo sem filtro, comete o sincericídio, fala tudo, aí fala, mas eu não devia ter falado aquilo. Faz um bem falar, faz, você coloca para fora, mas se aquilo que você está falando também não faz nenhuma mudança na vida do outro, será que ele não precisaria passar pelos filtros da sabedoria? Quer dizer, você atacar só o que diz? Então, o professor Ruiz fala, suba ao balcão, não reaja, suba a um lugar de perspectiva, como estão nossos colegas aqui no andar de cima, e lá de cima, com calma, conte até 20, pense no que você vai responder. Dizem que a gente tem que terminar uma palestra com uma imagem impactante, eu escolhi essa aqui. O poder de escutar, ele pode começar uma revolução da forma como escutamos, e essa revolução pode começar aqui, agora, orelha por orelha. Imaginem que os senhores no café ou no coquetel conversem com o outro, escutem o outro, qual é a sua origem, qual a sua história, por que você foi fazer ou se ocupar com a sua profissão ou está no mercado hoje desse jeito. E nós vamos ver como vai ser curioso a quantidade de histórias que nós vamos aprender, a quantidade de coisas que nós vamos aprender. O maior presente que nós podemos dar a qualquer pessoa é o presente de escutá-lo. Dito isso, queria agradecer muito obrigado a todos por terem me escutado. será que o consumidor, quando está adquirindo o seguro, ele está com a escuta ativa na proposta que está sendo feita para ele? Aqui a gente ouviu dois brilhantes palestrantes falando do poder da escuta, mas a gente também tem que verificar se o consumidor está ativamente escutando a proposta de seguro. E nessa reflexão, tentando trazer um pouco dos desafios e dos obstáculos que a gente enfrenta no nosso mercado, eu encontrei um acordo, um recurso especial para quem quiser notar, um 040480 de São Paulo e que até me surpreendi, falei assim, nossa, nada é por acaso, que em primeira instância o processo, o consumidor ganhou e em segunda instância graças ao trabalho de brilhantes advogados que inclusive compõem a diretoria da AIDA, só vou manter aqui o sigilo e a confidencialidade até para vocês consultarem o acordo, a gente pôde verificar o trabalho técnico desses advogados que militam no nosso setor. E todo o tema central desse acordo era o dever de informação da seguradora na hora da oferta. Então, a gente está cansado de ouvir que o contrato tem que ser claro, agora a gente tem a figura do bilhete também. Então, olha, aqui no Acórdão era a oferta de um seguro massificado que dava direito ao consumidor, depois segurado, depois adesão, à indenização por afastamento do seu trabalho. E ele judicializou a questão por falar aquela tese que a gente está cansado de ouvir. Ah, o contrato não é claro. Ah, não me foi explicado isso. E, em primeira instância, o juiz, com base no Código de Defesa do Consumidor, deu ganho de causa ao consumidor. E aí vem aquela pergunta, nossa, mas não tem todo um trabalho técnico, toda uma revisão de contrato de seguro para deixar mais claro, para a era do diálogo com o consumidor ser mais eficaz, mas, em primeira instância, houve aí a perda da seguradora com êxito para o consumidor. Em segunda instância, que depois foi confirmado pelo STJ, os advogados conseguiram demonstrar que a tese do consumidor que a oferta não foi clara, eu não sabia o que eu estava contratando, não era efetivamente o que aconteceu, porque os advogados juntaram toda a comprovação que ele leu, que ele assinou, que ele tinha ciência das cláusulas e das condições. E o que me chamou atenção nesse acórdão é que o voto que reformou a sentença de primeiro grau, ele também se baseou no Código de Defesa do Consumidor, falando é que, presentemente, as cláusulas de direito foram redigidas de forma suficientemente clara e de fácil visualização no corpo do contrato, não havendo infringência para o quarto do artigo 54 do CDC. Ou seja, há luz no fim do túnel. E aí você pode estar me questionando, mas, Vivi, por que você está falando de tudo isso? Porque, embora a decisão fez-se justiça ao nosso mercado, demonstrou que, efetivamente, o consumidor não teve sua escuta ativa, porque, como o Alexandre falou, o consumidor também precisa tirar o holofote de si mesmo quando ele está ali adquirindo produtos ou abrindo um sinistro e voltar o foco para o outro contratante, que, no caso, é contratada, desculpa, o fornecedor de serviços. E tudo isso porque vem aí o nosso desafio. Eu acho que o nosso desafio atualmente, até pegando a fala do ministro hoje de manhã, que nós temos muita judicialização. Nesse processo, a gente teve há alguns anos de discussões que durou o processo. Isso gera custo para a seguradora, a gente está cansado de ouvir. Mas aí vem o nosso desafio atual. Como fazer com que este consumidor não judicialize e, efetivamente, tem aí a boa-fé ou a escutativa para falar não, eu realmente contratei, eu sei das cláusulas, eu sei que eu não tenho direito à indenização securitária. E eu acho, ou pelo menos gostaria de convidar a todos a começar a pensar que talvez um dos caminhos para evitar a maciça judicialização de um consumidor desatento, não vou falar que ele teve má-fé, embora aqui as palestras demonstraram que quando você está em conflito você quer se armar, a culpa é sempre do outro, a culpa nunca é minha, ou a omissão do contrato, não fui eu que fiz o contrato, é um contrato de delisão, mas eu acho que o principal que nós hoje, seguradores, corretores, todos os players do mercado temos, é o desafio de como fazer com que esse consumidor tenha uma escutativa, não só na compra, na oferta, mas principalmente quando ele vai ter a negativa do sinistro como aconteceu nesse caso. E eu acho, ou pelo menos gostaria de provocá-los, que um dos caminhos pode ser talvez a mediação como a Anne começou aqui a introduzir. Isso porque eu participei recentemente de uma mediação e eu conheci uma advogada brilhante para o Partido Segurado, mas brilhante mesmo, muito boa, só que toda a sessão de mediação ela começava com a frase emblemática. Não sei por que a gente está discutindo, a gente sabe que a gente contrata seguro, que paga, 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 paga e a seguradora nunca paga. Vocês fazem contratos, ela falava para o advogado e para o representante da seguradora, vocês fazem contratos para não pagar. Isso já é tudo bolado, como se fosse a conspiração contra o segurado. E eu ali, na função de tentar fazer o diálogo, de fazer a ponte, a gente construiu, fizemos algumas sessões, tivemos êxito em um acordo e, na última sessão, essa advogada que sempre era contrária ao contrato de seguro, não vou falar seguradora, mas vislumbrava que ela se sentia enganada em contratar o seguro. Ela fez uma confissão que eu falei assim, nossa, agora eu entendi o que a mediação tem o poder de talvez educar o segurado. Ela concluiu ali, quando a gente estava, eles já estavam acontecendo as questões para um acordo, falando, nossa, agora eu já entendi como que eu vou pedir para o meu corretor, para a área dela, contratar seguro na próxima ocasião que eu tiver que garantir esse risco. Porque, às vezes, as pessoas vão contratando ou massificado ou grandes riscos e não conseguem nem dialogar com o corretor ou com o seu representante do que efetivamente eles querem. E depois a seguradora vai lá e cumpre o contrato, que tem todas as cláusulas restritivas, e fala, nossa, eu fui enganado. E, infelizmente, às vezes, a gente tem aí no judiciário que a gente veste o chapéu de réu, que a gente sempre não quer pagar. E não é esse caso. Mas, como também nós temos dois lados da moeda, separei aqui um outro acórdão, no qual, também do STJ, o número do Recurto Especial é 996-396 do Rio de Janeiro, foi confirmado que a recusa injustificada da seguradora em pagar o prêmio não era devida, então, a seguradora aqui perdeu, só para a gente trazer aí um equilíbrio de análise. No primeiro caso, ela ganhou em segunda instância, no segundo caso, foi confirmada que realmente ela não poderia ter tido aquela recusa, e, para piorar, ela ainda foi condenada em danos morais, porque foi entendido que a segurada encaminhou todos os documentos solicitados, deu todas as informações, e, em razão da recusa injustificada da seguradora, a seguradora ainda foi condenada em dano moral. E eu acho que, hoje em dia, o dano moral acaba sendo um peso no nosso contrato, em toda a estrutura que a gente tem aí no nosso setor. E, diante disso, fazendo agora o convite para a seguradora ter uma escutativa quando houve um momento do sinistro e analisar todas as suas situações internas, as situações fáticas, acho que é importante também a seguradora ter uma análise autocrítica, fazer um mapeamento. O Alexandre chegou a falar de matriz. Acho que, no momento de uma negativa de sinistro, é importante a gente saber exatamente todo um contexto. Porque, se a seguradora esquece dessa escutativa, seja pelos seus canais administrativos, que ainda não houve a judicialização de ouvidoria, seja após o processo judicial não ter tido uma análise, toda a movimentação do poder judiciário na judicialização, o custo disso, ela acaba também tendo que suportar e havendo uma oneração no princípio do mutualismo. Então, acho que, a escutativa, a era do diálogo, a questão de você encontrar uma outra forma de conversar, como a Ana estava dizendo, o diálogo não é uma simples conversa, mas eu vou estar efetivamente construindo uma ideia diferente daquele problema que parece, no início, um problema insolúvel, como a Alexandre de Dries, nem que a vaca tussa, mas construir mecanismos e ambientes para que você consiga efetivamente manter aquela recusa, mas entrar no risco de uma judicialização para ganhar. Porque, que nem a gente estava conversando anteriormente com o Washington, se você entra no processo, é o que você tem certeza que vai ganhar. Porque, senão, eu vou tentar uma negociação direta, uma mediação, vou chamar todo mundo na mesa e tentar recompor, vou ter escutativa para o que o meu segurado está trazendo, seja por meio do seu corretor, seja numa ouvidoria. Porque, se a gente continuar não tendo essa análise crítica ou construindo uma matriz do mapeamento do conflito, nós, infelizmente, estamos contribuindo para o escalonamento do conflito. E aí, acho que a nossa preocupação não tem que nem, não deve nem ser o grande volume de ações do Poder Judiciário, que isso já é uma tese muito batida. Acho que a nossa preocupação hoje é como que eu vou reformular o nosso mercado para que o consumidor tenha a felicidade na contratação do seguro e, principalmente, saiba o que ele está contratando. Porque, quando a gente conseguir atingir esse nível de diálogo, esse nível de escuta ativa de ambos os lados, com certeza, nós teremos um passivo menor ou ainda poderemos criar mecanismos preventivos para que nós tenhamos situações distintas. Porque, nos dois acórdãos que eu trouxe aqui para vocês, infelizmente, nós tivemos custo. O custo do conflito que a Ana também muito bem traz e sempre alerta. E esse custo, hoje, pelo menos, ele começa num X e a gente não sabe até em que Y ele vai terminar. Por quê? A gente não sabe, efetivamente, a duração de um processo. A gente tem uma média, óbvio, mas a gente não sabe se ele vai demorar três, cinco, dez anos. Você vai ter que ali fazer a provisão desse processo. O Washington também estava dizendo, no início, que, hoje em dia, a gente tem, pelo menos, uns 15% se você colocar juros e correção monetária. E a gente, onde você consegue isso hoje? Então, assim, todo esse impacto, acho que vale a pena a gente começar a encontrar novos caminhos, que se não seja pela mediação, porque talvez os advogados, a seguradora analisou que aquele caso não é para mediação, porque também, fazendo uma ressalva, a mediação não é uma panaceia, que estão com dor de cabeça, tomam mediação, estão com gastrite, tomam mediação. Não, a mediação tem que ter um mapeamento, ela tem que ter uma matriz para saber se aquele conflito é passível de mediar, mas, mesmo assim, a gente precisa, sobre o pilar da escuta ativa, mudar essa história para o nosso próprio bem, para a sustentabilidade do nosso setor, porque eu acredito que, quando a gente começar a ter um diálogo maduro e efetivo, e trazendo o segurado para ou se educar ou se auto-educar do que ele já vem contratando o seu seguro, nós teremos resultados muito mais importantes e eficazes e que vão traduzir na imagem dos players do mercado, na imagem positiva dos nossos parceiros. Então, era isso que eu gostaria de falar. Acho que algum de vocês eu ainda não vi, então, boa tarde para quem eu não tive oportunidade de complementar dentre ontem e hoje. Obrigado, Alexandre, e a Anne, eu os conheci entre ontem e hoje, e aí eu fiquei imaginando, ouvindo a Vivian, ouvindo a Anne, Alexandre e a própria Ana, o que eu estava fazendo no painel. No primeiro momento, eu imaginei que poderia ser porque eu sou funcionário interno de companhia, então, eu imaginei que talvez fosse o seu motivo. Mas, depois que eu ouvi bem e eu vi as pessoas tão educadas, eu imaginei que deve ser uma certa diversidade, que as pessoas educadas, você coloca alguém para fazer um contraponto, que é uma pessoa que não prima, sim, por tanta leveza nas palavras e, então, vou me permitir ser bastante objetivo no que eu venho pensando. Bom, o primeiro ponto, a Ana falou, puxa, nós temos mais advogados que o resto do mundo. Vai piorar, porque nós temos 55% das universidades de direito do mundo estão no Brasil, com qualidade absolutamente duvidosa, mas estão no Brasil e estão se formando. Então, nós vamos ter mais advogados e mais advogados e mais advogados. Isso quer dizer que nós vamos virar um grande litígio? Esse é o equívoco. Eu acho que nós temos janelas pequenas de oportunidade. Esse é o momento. A gente teve nesse país uma possibilidade de arbitragem, a gente sabe que nós mesmos, advogados, incluo entre as pessoas que não fizeram, mas faço parte da classe, ingressamos achando que isso era contra o nosso mercado. Essa é uma realidade, a gente não pode mudar. A gente não pode mudar também como a Concif uma vez entrou e pegava o mercado de seguros, discutindo que o Código de Defesa do Consumidor não se aplicava aos seguros. A gente não pode mudar algumas coisas que foram feitas que pegam muito mal. Na minha opinião, pegam muito mal. Tanto a parte de arbitragem quanto a parte de consumo. Acho que a gente foi muito mal. Quando a Ana também falou, olha, litigar talvez não seja tão caro. Eu vou aqui começando, sendo de companhia, discordar. Litigar é caro demais. As companhias começaram a olhar. É caro demais. Inclusive se você ganhar. Tem o custo interno, tem o custo externo e tem o custo de imagem. Esse é o primeiro fator. Já tem um estudo que diz que quando você litiga com alguém, mesmo que você ganhe, a chance de você voltar a contratar com esta empresa, ela beira zero. Acho que é 1.2, se eu não estiver equivocado. Ou seja, você ganhou ou o consumidor ganhou, esqueça esse consumidor. Ele não vai trabalhar mais com você. Ponto 2, para a gente pensar. A gente vem falando de crescimento de mercado. Se a gente pegar os números, tirando a acumulação, que é previdência, quando você olhar risco puro, o mercado cresce pelo fator de inflação e aumento de risco. Não tem novos entrantes. Então, significa que, se você quer que tenhamos novos entrantes, precisamos tratá-los diferentes. isso é uma coisa absolutamente simples. Dois, Vivian comentou, a gente olhou aqui a questão do STJ, é uma realidade, mas sejamos sinceros. As nossas condições gerais, certificados e bilhetes, estão longe, mas estão longe de ter uma visão consumirista nisso. Absolutamente. Eu acho que nenhum de nós teve paciência, eu ia usar outra expressão, mas teve paciência para ler as condições gerais até o final. Primeiro que a gente, como trabalho no mercado, fala, isso eu já sei. Não, não é, a gente não tem paciência mesmo, porque está escrito uma mistura de juridiquês com atuariês, é insuportável. Mais um ponto para a gente refletir. Nós começamos a entrar fortemente em mercado massificado. Então, mercado massificado, tinha a questão do microseguro ou não, não importa, são vendidos de duas formas, ou por banco ou por varejistas. Tem utilities também, que são, você pode telefonir a eletricidade e são vendidos dessa forma. Vendidos dessa forma, nós temos, deixemos ser sinceros, não dá para perder 25 minutos explicando para o consumidor o que ele está comprando. Você não pagaria. Hoje eu vi o Rodrigo pela manhã e acho que ele foi muito feliz, tem um custo. Para um custo de seguro baixo, eu não posso despender mais do que vale o prêmio. Impossível. E vai despender se você for chegar na casa de uma pessoa e falar, olha, você vai comprar um seguro aqui de garantia estendida ou um seguro de acidentes pessoais que custa 15 reais e eu vou conversar com você 45 minutos. Não, nós não vamos. Sejamos sinceros, não vamos. Vamos pensar uma outra forma. As pessoas têm pouco tempo. Todos nós, como vamos comprar alguma coisa ou vamos no banco, geralmente a gente fala, olha, eu estou no meu horário de almoço, eu tenho 5 minutos. E a gente não quer ouvir. Nós não queremos ouvir. Eu quero comprar e que você me dê o que eu pedir. Que eu imagino que é o que eu preciso, não necessariamente é. Então, como é que a gente vai fazer? Por isso que eu falei, acho, concordo com tudo que a Anny diz, concordo com tudo que o Alexandre diz, mas eu falei, legal, temos esse pequeno problema, que esse me parece exatamente quando você vai fazer check-up. O cara falar para você, olha, você precisa se estressar menos, você precisa arranjar um tempo para comer saudavelmente, praticar esportes, e aí você chega e passa pelo psicólogo. Você precisa ter um tempo para a sua família. Aí você pega e recebe um e-mail. Washington, precisamos entregar isso até amanhã. Você faz uma conta, deu 28 horas. Não fecha. E aí eu volto para o que o Rodrigo falou de manhã. Você vai ter que fazer escolhas e todas elas terão um custo. Então, está no único momento que a gente tem e eu sei que nós temos desculpas, essa é uma realidade, o mercado e nós, que de alguma forma participamos do mercado seguro, seja como consumidores, seja como advogados ou como executivos de empresa, a desculpa é, é regulado, a SUSEP fala que tem que ser assim. Essa é a nossa desculpa preferida. Eu uso bastante. Geral, quando eu tomo uma ferrada na empresa, eu falo, pô, a SUSEP que determina. Desculpa. Isso é uma boa desculpa. Porque o que é que nós fizemos nos últimos 15 anos para mudar isso? Nós reclamamos, isso é verdade. Mas mudar, atuar, nós não atuamos. Existe de novo um grande momento, parece que a superintendência está aberta a tanto, de tentarmos alguma coisa, que é tornar algo evidente. Eu sei, a Angélica não está aqui, mas eu sei que a Angélica odeia o homem médio. Eu gosto do homem médio. Até porque eu não sou alto, então eu tenho gostado do homem médio. Mas a questão é simples. Se alguém consegue entender, essa é a mesma pergunta que a gente faz às vezes, olha, se fulano entendeu, se ciclano entendeu, puxa, é razoável que a maioria das pessoas entenderão. E a gente deveria ter algo, meio inglês, mas é o look and feel, que a gente percebe. Hoje, quando a gente compra um celular, muitos dos senhores não nasceram com o celular. Os nossos filhos nasceram. Para eles é tranquilo. Nós não. Nós aprendemos. E eu duvido que nós tenhamos lido inteirinho no manual. Duvido. Você não lê o manual do seu carro. O que você faz é pegar a informação rápida, porque tem, no manualzinho tem, como ligar, como passar o WhatsApp, e como desligar. Já o suficiente para você. Maravilha. Por que eu não consigo fazer isso com o seguro? Por que eu não consigo dar um certificado, um bilhete, ou uma informação que a pessoa entenda? Olha, seguro de acidentes pessoais é para acidente da pessoa. Pronto. Grosso modo, é isso. Porque a pessoa não precisa entender o básico de dizer que, olha, se você tiver uma Dorler, ele nem sabe o que é isso. Vamos ser sinceros, não sabe. Terceiro ponto é, quando vai vender o residencial, que todos nós queremos ser tratados diferentes. O sonho do ser humano é ser o único e exclusivo. A gente acredita que é. A gente acredita, a pessoa fala, só tem você na minha vida. Ela é capaz de ser bobo, tem um montão, não é isso, não é isso. É verdade, tem um monte de gente. Mas a gente gosta de acreditar. Talvez as ilusões que a Anne falou, nós gostamos disso. Nós gostamos de ser diferentes. Então, quando a pessoa compra um seguro, e ela fala, nossa, esse foi feito só para mim. Não. Não, não foi massificado, filho, massificado. Mas o que acontece é que a pessoa deveria montar. Porque quando a gente pensa num seguro residencial, pegar um mais simples, puxa, se você mora no Pico do Jaraguá, você não vai precisar de cobertura para inundação. Porque se inundar o Pico do Jaraguá, nós já morremos. Então, você não precisa gastar esse. Mas, em compensação, você precisaria de outros. Essa é a parte que a gente se sente exclusivo. E a gente não consegue fazer isso com facilidade no nosso mundo de seguros. E nós estamos com uma geração que não tem tempo. Eles mandam, você manda um WhatsApp. Meu filho manda um WhatsApp, em seguida ele mandou outro, porque você não respondeu. Eu falei, porque eu não consegui ler o primeiro. Eles têm velocidade. Nós também somos assim. Nós também somos assim. Quando o Alexandre fala de escutar, exatamente, eu estou falando aqui, já estou pensando na próxima frase que eu vou falar. Eu nem vi como os senhores reagiram para ver se fazia sentido eu falar a próxima frase. Então, teríamos que ser rápido. Vamos para o mundo digital. Que, aliás, eu escuto isso há seis anos. O seguro vai para o mundo digital. O máximo que a gente faz é mandar um SMS. Isso se for para o endereço correto. Gente, esse é o momento de aproveitar. Por quê? Porque o mercado se abriu para isso. Os bancos foram à frente, nós vendemos em banco. Os varejistas também foram à frente e estão indo para esse mundo. A Amazon está por aí. É a nossa chance. É o momento de fazer algo que a gente não fez. E aí, se a gente conseguir explicar melhor, eu venho para o nome que a gente tem aqui nesse painel. Evita conflitos. Todos. Lógico que não. Mas ele evita aqueles que seriam simples. Que podem ser... Todo conflito que pode ser evitado é uma maravilha. Porque eu já sei que vai dar errado de alguma forma. Mesmo que eu ganhe, ele vai dar errado. Por quê? Porque a outra parte não vai sair contente comigo. Então, quando a gente examina esta possibilidade, já é um caminho. A segunda possibilidade é quando gera um conflito e ninguém gosta de receber ou não. Gente, é a brincadeira, de novo, é a brincadeira porque faz parte das nossas vidas, mas todo mundo já teve aquele momento que você queria encerrar um namoro. Você queria. Você estava arranjando o jeito. Se a outra parte for mais rápida que você, você fala, mas por que você quer acabar? Porque a gente não gosta de perder. Nós somos treinados o tempo inteiro a ser protagonistas, etc. Então, você não gosta de perder, mesmo quando a perda seria bom para você. Se a gente não gosta, por que nós vamos para alguns conflitos desnecessários? Então, quando você nega um sinistro, é quase que natural que a pessoa tenha um conflito com você. E pode ser que alguma coisa tenha sido mal colocada, porque, de novo, é individualizado a venda. Naquele momento, a pessoa pode não ter recebido, naquele momento, ela não pode ter entendido, ou naquele momento, por erro, a pessoa não recebeu completa a informação. Acontece, todos nós já fizemos isso. Esse é o momento de mediar. Nós temos ouvidorias, é verdade, foi uma grande sacada, os bancos vieram atrás, eu sempre falo, raramente os bancos vêm atrás da seguradora, geralmente a seguradora faz alguma coisa que o mercado bancário já fez, e eles vieram. Só que a ouvidoria não vai atender todos os pontos, por um motivo muito simples. Algumas pessoas imaginam, e acho que de forma errada, mas imaginam, que, puxa, eu não vou falar com o ouvidor, porque ele representa a seguradora, ele não vai me dar razão a isso, ele não vai me ouvir como eu quero ser ouvido. E aí, então, é o momento de mediar. O mercado não poderia perder essa oportunidade. São mais, a gente já sabe, 109 milhões de processos e crescendo, não é isso? Parece resultado de empresa. Olha, 109 e continua crescendo. impossível de prestar atenção. Por mais respeito que nós tenhamos pelos tribunais superiores, os tribunais estaduais e as varas, é impossível ele olhar aquilo com atenção. Como será impossível para nós fazermos uma defesa ou uma petição, qualquer que seja, com a devida atenção, por um motivo. Tem 10 para entregar ao mesmo tempo. De novo, você vai escolher os principais. Então, aquele pareto do 80-20 se aplica exatamente aqui. Casos pequenos e de simples solução, inclusive para manter a negativa, deveriam ir para uma mediação. Na maioria das vezes, na maioria das vezes, se for explicado, a pessoa não sai contente. Ninguém sai contente com a negativa, mas ela sabe porque foi negado e na próxima compra, pelo menos, ela vai fazer diferente. Se eu levar tudo para o judiciário, os casos mais relevantes não vão ser dados da devida atenção. Terceiro ponto, para a gente pensar, é muito mais caro. E mediação vai permitir o quê? De novo, caminho de emprego para todos. Porque quanto mais casos tiverem, mais casos se realizam, melhor é a solução e a gente ganha tempo para fazer outras coisas. A vida é feita dessa pequena escolha. Não tem muito jeito. Todo mundo aqui trabalha porque gosta, mas porque ganha. Senão, a gente vai prestar serviço em ONG. As honestas. mas vai ter que prestar serviço em ONG, não tem muita saída. Então, o meu chamamento aos senhores é vamos realmente pensar seriamente em mediação. Mas quando eu digo seriamente, é seriamente. Não é falar, puxa, saiu uma norma e tem essa norma precisando. E eu sei que o ministro falou que no Rio é verdade e está acontecendo, mas não é essa mediação que eu penso. Eu sou um minimalista. Eu acho que o Estado é grande demais. Eu acho que a gente depende só de Estado e o Estado não resolve os nossos problemas. está na hora da sociedade pegar e fazer algo por si. Então, minha proposta é simples. Relação de consumos que é entre empresa e consumidores, ela gera conflito, que é gerada pela empresa e pelo consumidor. Só que o poder monetário está na empresa. As empresas precisam começar a resolver os seus problemas e não mandar para que o Estado os resolva. Óbvio, vão ter situações que você precisa de alguém para resolver, mas são só os grandes. Quando eu falo grandes casos, não estou falando de valor, estou falando de grandes casos de matéria. Você pode ter uma matéria muito importante para discutir. Matéria simples deveria ser tratada pela própria empresa na sua mediação. E eu não vejo por que não fazê-lo. Por que tenho que esperar o Estado criar uma câmara de mediação que vai ter uma regra do Estado, que o Estado, por natureza, é burocrático? Brincavamos eu e o Alexandre, a única vez que deixaram uma empresa civil fazer a parte do foguete, ela fez mais barato e o negócio volta. E eu até ia comentar com a Solange como eu acho que nós somos positivistas. Tudo a gente quer escrever numa lei. Ah, não tem norma sobre isso. Gente, por que a gente não... E a lei diz, o Código Civil diz, por que a gente não consegue se adaptar aos costumes atuais? Se mudar a internet para outra coisa, o que pode acontecer, vai ter uma nova lei, uma nova lei, uma nova lei, uma nova lei. É bom para o Congresso, é bom para os advogados, para os professores também. Vão ter muita coisa para fazer, mas não é bom para a sociedade, fica caro. Nós somos um país caro. As empresas internacionais, quando vêm ao Brasil, acreditem, elas fazem duas taxações já. Uma é tributo, porque você tem que ter uma equipe de, mais ou menos, uma empresa média, 80 pessoas. E a outra é custo judiciário. Não se chama mais de custo Brasil. Custo judiciário. Por dois motivos. Quando perguntam para nós, para os senhores, você acha que eu tenho chance ou não tenho? A gente fala, depende. Se cair na terceira sessão, uma coisa. Se cair na quarta, a outra. Se não cair em nenhuma das duas, eu também não sei. Nós estamos discutindo isso sobre prisão. A gente não consegue ter uma via. Então, se a gente não consegue, porque o Estado não nos dá, porque nós, que esse momento está nosso, a mão de mediação, não fazemos. Então, aqui vem realmente conclamando os senhores para que assim seja. Daqui a pouco tem o grupo, então já estou provocando para o grupo. A gente deveria fazer algo nesse sentido. E o que eu posso dizer na parte que me cabe é que a Confederação Nacional de Seguros, depois de... Eu brinquei, cortouveladas, pontapés, etc. É uma brincadeira, porque é um conflito. As pessoas vivem de conflito. Se eu tenho uma ideia, alguém tem outra. Há um conflito. Depois de muito tempo, a gente chegou a uma conclusão que é o momento do mercado se mexer. E o mercado vai se mexer com o apoio da Confederação, mas não vai adiantar nada a Confederação criar algo e ficar meio chapa branca. se os senhores que atuam de forma mais ativa do que esse que está falando aqui não abraçarem a ideia e também nos trazer ideias novas para que nós possamos fazer. Então, eu agradeço. Eu sei que eu estou meio tempo mais do que eu devia, mas eu tentei me conter, só que não deu. Obrigado. Quando eu disse que o processo era barato, eu quis dizer para o autor, tá? Eu acredito... Não, não. É barato também. É bem baratinho. Mas eu acredito muito e tenho estudado muito isso em termos de mundo, porque lá no grupo mundial da Ida, a gente tem discutido muito essa questão, o custo do processo. O custo do processo no Brasil para o autor, ele é quase que insignificante. Quem não tem, dentre todos esses advogados, milhares, centenas de milhares aqui do Brasil, um tio, um irmão, um primo, um vizinho, que é advogado, uma namora, fala, eu entro para você. Ou que passa no Jeque, o Rio de Janeiro é lindo, tem Jeque dentro do metrô, na Bahia tem Jeque na beira da praia. Então, a pessoa está falando, deixa eu fazer uma reclamaçãozinha aqui, não custa nada. Então, nós temos uma facilidade enorme em litigar. Me parece que o judiciário, num primeiro momento, querendo ganhar corpo, porque é um judiciário grande, um judiciário com muito trabalho, de fato, é um judiciário muito mais necessário do que um judiciário onde esse trabalho é esvaziado, ele acabou deixando que isso crescesse de uma maneira assombrosa. A reforma trabalhista trouxe já uma diminuição espantosa do número de processos, com duas medidas muito simples, multa e sucumbência. E essas ações já despencaram em mais de 70%. Me parece que os outros tribunais que não trabalham, que não militam nessa área, estão morrendo de inveja dessa diminuição de demandas e sonhando com um dia em que eles possam aplicar algum tipo de taxa nos processos. Isso não é diminuir o direito de ação. Eu discuto muito lá no escritório essa questão do direito de ação. O direito de ação não é uma liberdade de processar quem você quiser por motivo nenhum. O direito de ação nasce com a resistência, com a resistência injustificada a um pedido seu. Quem é viciado em Netflix, como eu, vê nos mais diversos seriados muitas questões que envolvem direito. Tem um, Grey's Anatomy, acho que é um seriado que todo mundo acompanha. Aconteceu um exemplo lá que eu gosto muito de citar quando eu falo em questão de judicialização. Quando o avião cai no seriado, bom, é um episódio antigo, então eu posso falar porque todo mundo já deve ter assistido, não é spoiler nenhum, não. O avião cai, morrem alguns dos coordenadores lá da área médica e eles chamam a seguradora para negociar a indenização dos profissionais. E a seguradora nega a indenização porque diz que na mesma aeronave não poderiam nunca estar mais de dois coordenadores, apenas um por vez. Eles entram com a ação contra a seguradora? Não. O hospital passa a ser processado pelos próprios médicos, o hospital não entra com uma ação regressiva nenhuma contra a seguradora porque ele entende, e ele sabe dessa limitação. Então, ele respeita aquilo que foi contratado. Então, muitas vezes, eu acho que essa ilusão que a pessoa cria, ela, na verdade, surge na hora do sinistro. Ela sabe que ela não contratou. Muitas vezes o consumidor, muitas vezes, não sabe, mas na maioria dos casos, pela minha experiência, ele sabe exatamente o que foi contratado. Agora, como é muito barato litigar, como ele encontra no judiciário uma terra extremamente fértil para as teses dele, é muito melhor litigar. Porque vai que dá uma revelia. Vai que eu ganho um dano moral. Vai que a minha tese... E vai que a propaganda é de seguradora, né, Preto? É a ilusão em cima da ilusão. É a ilusão em cima da ilusão. Então, o processo se torna extremamente vantajoso para a parte que litiga no Brasil. E isso virou uma moda. Embora o processo, no começo, seja uma evolução, porque imagina a evolução que o ser humano teve. No começo havia o conflito, o duelo. Eu duelava com você. A gente se atacava. Tinha violência. Hoje, não. O que eu posso falar dentro do mundo civilizado é eu vou te processar. A palavra eu vou te processar te enche de poder. Te traz um empoderamento que a conversa nunca trouxe. E numa justiça como a nossa, que permite uma entrada de demanda, sem que ao menos existisse a resistência ao direito, sem que ao menos haja a comprovação da violação daquele direito, sem que ao menos haja. Eu tenho ações no escritório que não há comprovação da pólice. Não tem a comprovação da contratação. O autor sequer fala que foi naquela seguradora que ele contratou. Ele escolhe, porque é a única que naquela comarca do norte do Brasil tem uma agência de representação. Então, deve ter sido nessa, porque se é a única que tem, eu vou citar nessa aí. E se tiver uma revelia, é capaz de ter uma condenação. Se tiver uma condenação à revelia, é capaz de ter um bloqueio em conta, é capaz de haver uma transferência, o levantamento do dinheiro e você acaba sendo condenado em uma ação que você sequer sabe que ela existia. Então, é preciso que, antes de tudo, a gente assuma um compromisso em termos de judiciário de que há de existir uma cautela maior. É preciso que haja uma consciência na aceitação dessas demandas e que elas sejam, de fato, analisadas se ali existe, se existiu a resistência a um direito, se ali houve alguma violação a um direito ou se não está ali apenas uma frustração. Essa parte que você disse da responsabilização me traz muito esse pensamento. Eu comprei aquilo para ficar livre na minha consciência. Eu achava que eu estava ficando livre e comprando aquilo. Mas, quando acontece o sinistro, eu sei que eu não vou ter a cobertura. Mas eu sei que, se eu disser para o tribunal que eu não sabia e que eu não entendi, o tribunal vai falar que realmente é muito difícil, ele não entende. E ele vai acabar me acolhendo nessa minha tese. E isso cria um consumidor cada vez mais irresponsável. Porque não importa, ele não precisa ler. Porque basta ele chegar lá na frente e falar não li, não dava para entender. E ele vai ter um acolhimento. Então, eu acredito muito que se nós tivermos realmente a intenção de sermos um país sério em termos de consumo, em termos de relação empresarial, em termos de relação pessoal, em termos de sociedade, a gente tem que parar de fazer de conta. A gente tem que parar de fazer de conta que a pessoa não entende o que ela está fazendo. A gente tem que parar de fazer de conta que aquilo que eu estou vendendo é uma coisa absolutamente... O seguro é difícil? É difícil. Mas o básico do seguro é muito simples. Eu sei qual é a minha obrigação e eu sei qual é a obrigação da seguradora. Se os dois tiverem boa fé, um pagar o prêmio e o outro der a garantia daquela indenização, está todo mundo cumprindo o seu papel. O problema é quando eu vou atrás só do preço, eu não vou atrás da cobertura, eu acabo fazendo uma contratação em virtude de um valor muito mais barato do que um outro que me daria uma cobertura mais ampla e na hora do sinistro eu falo, ah, não, mas eu não entendi. E o pior, às vezes, em audiências, são empresas enormes acompanhadas de corretores, corretoras de seguro grandes que receberam uma comissão para vender o seguro, não. Elas receberam uma comissão para ser exatamente essa ponte, fazer essa tecla SAP entre o que o segurado está contratando e aquilo que a seguradora tem para oferecer. Então, eu acho que o judiciário também precisaria ser um pouquinho mais rigoroso com relação a esse controle, com relação a essa aceitação. E, antes disso, Anny, eu acho que existe um preconceito no nosso mercado com qualquer fornecimento de produto em larga escala, seja ele a que nível for, de que só porque é uma larga escala é ruim, de só porque é uma larga escala ele não vai ser bem feito, de só porque é uma larga escala eu conto com um tribunal favorável à minha tese e isso vai fazer com que eu tenha um acolhimento melhor pelo tribunal. Então, eu queria saber de você, como socióloga, como que você muda um comportamento. Né? Pode? Não tem nada a falar. Nossa, que bom! Muito obrigada! Eu queria, antes de responder a isso, eu queria falar uma coisa ligada com a Vivi, que é o seguinte, e sobre o Alexandre com a escutativa. Eu digo o seguinte para os meus alunos, se um aluno em aula não entende, a responsabilidade é minha, não é dele. E é exatamente isso que eu quero dizer com a questão da venda. Então, se, na verdade, a gente já sabe que o comprador vai se escorar na desresponsabilização, então, a responsabilidade de que o comprador entenda é do vendedor. e isso se faz, assim, é o oposto da escuta ativa. É a escuta ativa que eu mesmo me escuto. Eu vou tentar explicar, é um pouco complicado, mas é o seguinte, eu vou olhar para vocês e não para vocês, porque eles me deram bola, então, eu estou falando com elas. A ideia é a seguinte, quando eu vejo que o cliente, ou o aluno, não está me ouvindo, eu sei que tem alguma coisa na minha fala e na minha postura que faz com que ele se desligue. Então, a não audição do outro é uma pista para mim, para eu fazer alguma mudança dentro da minha forma de falar com ele. E eu queria, isso tem a ver contigo, não é à toa que você estava falando o quanto a gente não tem tempo hoje. E você tem uma fala extremamente acelerada, e você pensa muito rápido. Eu pensei, olha, que legal, ele está falando sobre isso e ele está falando sobre ele. Quer dizer, muito... Mas é no bom sentido. É no bom sentido. É muito legal. É a tal história que eu estava falando o tempo todo da subjetividade. Eu sei que a maneira pela qual eu olho para você tem a ver com a minha projeção. então eu te defino a partir das minhas prateleiras. Então eu falar sobre você, eu estou falando na verdade sobre mim. Então isso era, em primeiro lugar, eu queria falar sobre o quanto o vendedor é responsável e o vendedor sabe que o comprador está só querendo comprar liberdade. liberdade. Então é lá que tem que ter o agarrar. Mas o que eu mais queria dizer a partir da tua fala que eu achei sensacional, eu achei que ela é contemporânea absolutamente e que está mostrando o quanto o mercado, o tal negócio que é assim que funciona. Não dá mais para ficar nem judicializando, nem ficar procurando caminhos iluministas, porque o iluminismo acabou. Então o que eu realmente senti que seria genial acontecer, as pessoas não podem entender o que é escutativa sem passar por um laboratório da escutativa. Então o que eu diria para vocês é de que seria fantástico se se pudesse fazer workshops, porque todas as pessoas que trabalham com seguro deveriam passar por um workshop para poder sacar o que é essa relação, essa trans-relação, eu diria, entre o comprador e o vendedor. Não adianta você me explicar que eu tenho que ouvir e que eu tenho que prestar atenção, eu tenho que vivenciar o que é ter uma atenção prestada. Deu para entender? Eu diria isso como resposta, eu acho que o que precisa é das pessoas experienciarem esse novo, porque é novo mesmo. A gente na universidade estava conversando sobre isso, a gente não ensina mais conteúdos, agora o que a gente ensina é habilidades e competências, ou num português mais claro, é aprender a rebolar. Atendimento ao cliente é algo que você tem que experienciar, não dá mais para você dizer o cliente é gente boa, você é gente boa, não passa pelo intelecto, eu diria que o que mais que tudo que é necessário é fazer workshops, e eu acho que isso ajudaria muitíssimo a perceber que a gente está num mundo novo. É uma resposta? É, né? Só queria fazer uma outra provocação, Alexandre, diante desse quadro que a gente vê da facilidade do autor em propor uma demanda, como convencer esse autor a mediar, onde ele pode muitas vezes ter uma resposta muito mais negativa do que ele teria no judiciário. Olha, eu vou dar exemplos práticos. Uma construtora apareceu com um problema, ela tinha feito um empreendimento, quatro torres, 20 andares, dois por andar, 160 apartamentos. Dos 160 apartamentos, 96 estavam sendo devolvidos, porque as pessoas não tinham condição de pagar financiamento ou estavam reclamando de que chegou o evento de entrega de chave, mas não aconteceu e estavam cobrando IPTU, a pessoa não estava na posse do imóvel. E essa construtora criou um departamento chamado de retenção e começou a administrar esses problemas e os problemas estavam crescendo. Aí ela chamou e falou como é que eu faço? O que está acontecendo? Ela falou primeiro muda o nome, retenção, parece que é detenção, que você quer reter alguém. E aí olhei os problemas, escolhi um senhor, sentei com ele para fazer uma mediação e falei, o que está acontecendo? Ele falou, olha, eu perdi meu emprego. Nossa, o que o senhor fazia? Eu sou engenheiro, tal, não sei o quê, para lá, para lá. Se o senhor tivesse um emprego e se a gente arrumasse algum meio de suas despesas diminuírem, o senhor pagaria o que falta para o seu apartamento? Pagaria, é meu sonho ter uma casa própria, tal, não sei o quê. Então vamos falar com a construtora. Vocês contratariam ele para continuar fazendo a interface com os demais moradores do prédio? Porque uma pessoa que fez um acordo é a melhor pessoa para ir falar com os outros moradores do prédio. Então ele foi contratado para um novo departamento que mudou o nome de retenção para manutenção de sonhos. Então a gente foi conversar com todo mundo para identificar os sonhos. E a construtora teve que tomar... É, mas olha, a construtora teve que pensar o seguinte, o banco não está me dando financiamento, qual que é o meu problema? Eu sou uma construtora, eu não sou uma estocadora de imóveis. Ou eu passo a fazer financiamentos eu mesmo e concorro com o banco e assumo os meus riscos, ou eu vou ter um problema crescente. Um a um foi puxando. Dos 96, uma ação judicial, 95 acordos. A esposa desse primeiro engenheiro, ela se tornou a síndica do prédio e lá tinha isenção do condomínio. Então a despesa dele diminuiu, ele passou a pagar, foi dando exemplo para os demais. Mas claro que a construtora não contratou 95 pessoas para... Mas as soluções estão lá. E no mercado de seguro o que eu vejo também é se... Porque você já tem um mediador natural, eu olho o corretor de seguros, eu vejo ele como um mediador, porque ele está oferecendo um produto, mas ele me representa. É que a maioria dos consumidores está muito preocupada só com o viés preço. Qual é o seguro mais barato? O seguro mais barato acopla o quê? Me dá qual benefício? Então é interessante, quem me educou muito em seguros foi o meu corretor, que está na minha família há 30 anos. Era o corretor do meu pai, continua corretor do meu pai, é o corretor dos meus seguros. E tem ano que muda. A gente fala, esse ano eu vou fechar com tal companhia, mas ela não é a mais barata. Mas ela dá tanto benefício, ela dá tanta coisa junto, eu me sinto mais tranquilo. Até brinquei com a minha esposa, tinha uma lá que falou, você usa o seguro? Não, mas já perdi a chave, eles já abriram a minha casa três vezes. Tem tanta coisa prática, né? Então, uma câmara de seguros identificando quais são a maioria dos problemas e resolvendo esse problema, dialogando com o consumidor, os números falariam por si. Então, isso deu certo em plataformas de comércio. Isso tem a ver com a empresa, porque fala, poxa, a empresa é protagonista, ela está querendo resolver o problema antes da judicialização. Então, volta no viés de ganho de imagem. E outra, né? Tem problemas que a gente resolve, tem problemas que não resolve. Então, pelo menos você faz um filtro. Numa empresa de internet, que aproxima compradores e vendedores, ela percebeu que 90% das suas reclamações tinham a ver com frete. Quando o comprador encontra o consumidor na casa e faz a operação, está tudo certo. Quando paga e fica de mandada, vai problema. Ela calculou o custo dos fretes, escolheu uma empresa de logística e ela assumiu o frete. E resolveu 90% do seu universo de reclamações. E ganhou ela na credibilidade. Então, você olha hoje lá, os vendedores e compradores têm rankings mais altos, porque um recomenda o outro. Porque fala, não, esse aqui fechou já 20 vendas e nunca ninguém reclamou de nada. E o custo do frete era o problema oculto. E que foi descoberto quando você foi dialogar. E descobriu. Então, eu acho que as seguradoras estão a um passo de montar as suas câmaras de resoluções de conflitos, experimentar. E aí não sou eu que vou convencer e falar o porquê. São os próprios números que vocês vão obter praticando que vão dar solidez ao resultado. Vocês vão falar, nós estamos economizando dinheiro, nós estamos melhorando imagem e nós estamos deixando para a judicialização são só os problemas que não conseguimos resolver por outros meios. Bom, a gente tem espaço para duas perguntas. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Gente, pode falar, não precisa só ouvir, não. A gente foi tanto de ouvido atento, ninguém quer falar agora. Nada? Eu queria fazer um comentário. Eu queria fazer um comentário e, ao final, fazer uma pergunta à fala do doutor Alexandre. Ele falou, afinal, é o corretor que representa a seguradora. O nó da história é porque o papel do corretor é um que ele mesmo, às vezes, não compreende qual é. Ele não é o representante da seguradora, ele é o representante do segurado, mas, muitas vezes, ele também não se sente o representante do segurado. Então, eu acho que tem algumas coisas que estão extremamente distorcidas e que, se elas não ficarem claras, e que, se elas não ficarem em termos de parceria, porque a verdade é a seguinte, você pode ter suas competições, pode ter seus conflitos, quando é tempo de vacas gordas, você fica uma brigalhada danada, mas está tudo mais ou menos bem. Agora, na hora das vacas magras, é que existe a possibilidade de se fazer parcerias. Como eu acho que a solução do seguro-saúde e dos planos de saúde, ela passa muito por haver uma verdadeira parceria entre hospitais, médicos, planos de saúde e o próprio segurado-paciente. Enquanto não houver isso, a ANS não alcança os médicos. E não vai alcançar nunca se não houver uma quebra de espírito corporativista dos conselhos de medicina para poder descobrir que, se continuar desse jeito, vai quebrar todo mundo, não é o plano de saúde sozinho. Vamos um monte de coisa atrás, porque quem é que vai poder pagar as consultas de 700, 900, 1.200 reais que determinados médicos têm e que é o sonho de cada médico que sai da universidade? Não dá, isso não existe mais. Então, vai ter que haver uma parceria. E aí eu pergunto, doutor Alexandre, qual é o caminho para essas parcerias? Olha, de novo, o diálogo. O corretor, ele é um player, ele tem que ser identificado, ele tem que ser valorizado, ele tem que ser ouvido. Nos hospitais também. No campo da saúde, eu vi que os hospitais se tornaram quase que hotéis. Você administra aquilo de uma forma de digestão, que você maximiza os quartos. Então, hoje, o via de regra, quanto menos eu ficar com o doente, melhor. Ou, se tiver um plano que pague bem a diária, fica lá com o doente. Senão, vai para o home care, que foi discutido aqui de manhã. Mas eu continuo, eu sou um otimista, eu aposto no diálogo. Eu acho que o ser humano é o protagonista das suas misérias e das suas conquistas. Então, a gente tem que falar. Olha o dilema de um médico. Ele tem que usar tudo. Medicina, assim como a advocacia, é atividade de meio. Não como alguns fazem com a medicina estética ou com algumas ações tributárias de resultado. Então, assim, eu tenho que usar os melhores meios para preservar alguma coisa, no caso do médico, a vida. Agora, o custo tecnológico contra as coisas. Eu dou aula em uma faculdade que diz o seguinte, daqui a pouco nós vamos estar tendo os diagnósticos antes da gente ter as doenças. Pelo estudo do DNA, a correção por uma coisa que altere seu DNA, que mude. Então, assim, a forma de medicina também vai mudar bastante. A forma de a gente entender um hospital vai mudar, o tratamento vai mudar. Então, eu sou otimista. Eu acho que, assim, as respostas que eu não tenho, as outras gerações vão dar. Mas eu concordo com você que, assim, há uma desconfiança geral no mercado e diálogo com desconfiança não combina, quer dizer, a gente não vai falar a verdade, não vai chegar onde quer. E aí eu brinco com as crianças. Você já viu uma criança quando ela quer uma coisa, como é que ela faz? Ela pede. Ela quer um sorvete, ela pede o quê? Um sorvete. Os adultos, a gente complica muito, a gente quer uma coisa, a gente pede outra. Então, é difícil dialogar dessa maneira. Mas eu acho que é uma evolução. Trazer todo mundo, você levantou um aspecto, levantaria outro. Como é que estariam os brasileiros se não houvesse saúde privada, se não houvesse essa saúde complementar, como chama, suplementar, como chama a ANS? Nós estaríamos em que lençóis? Então, assim, hoje nós estamos reclamando da existência de milhares de operadoras. Perdeu-se 500 operadoras nos últimos anos, pelo que eu aprendi ouvindo. Então, mas essas mil e tantas que sobraram, como é que elas estão sobrevivendo? Ainda bem que elas existem. Vamos trabalhar para aperfeiçoá-las, não para destruí-las. Eu achei fantástica a colocação da professora Anne a respeito dessa questão emocional na contratação do seguro, o pré-deal. Mas veja que toda vez que falamos sobre seguro, parece que é automático, todos pensam em seguro de automóvel. Embora haja outros seguros que tenham uma colocação muito mais emocional, como o seguro de vida, o seguro de saúde, o seguro de previdência. Nessa realidade que a gente encontra de estar sempre focado num bem patrimonial, como é que é possível se fazer essa passagem, essa passagem da mediação no pré-contrato com esse enfoque emocional? Se a gente só pensa nos bens patrimoniais, mesmo no seguro. quando a gente fala em transmediação, eu vou tentar explicar isso um pouco melhor. O negócio é o seguinte, vocês conhecem a imagem da velha e da moça? Aquela imagem que acho que todo mundo conhece, da adolescência, inclusive. é uma figura só que na verdade contém duas imagens. E essas duas... Estão lembrados dessa imagem? Tudo bem. Então, o que acontece é o seguinte, cada vez que você está vendo uma delas, digamos, a velha, para você poder ver a jovem, você tem que reconfigurar o teu olhar. você não consegue ver as duas ao mesmo tempo. Certo? Eu uso essa imagem como a metáfora do conflito. O que eu quero dizer com isso? Por mais que eu te entenda, por mais que você seja muito claro, eu não consigo me colocar no teu lugar. Porque, se eu me colocasse no teu lugar, eu me colocaria com a minha biografia. ou seja, é uma impossibilidade. Então, tudo que eu posso fazer num conflito, e foi por isso que eu disse que é impossível solucionar o conflito, tudo que eu posso fazer é aumentar, é ampliar a configuração das duas demandas de maneira tal que ambas consigam pertencer ao mesmo contexto. E, para fazer isso, existe só uma única maneira. é eu fazer a mesma coisa que eu faço com as imagens, é ir de uma para a outra e da outra para a uma. Ou seja, não existe um espaço no qual as duas caibam, porque o que existe é um movimento onde eu tenho que ir de lá para cá e de cá para lá. Até aí, tudo bem? Então, quando eu digo que eu tenho que me responsabilizar, eu sou a vendedora ou a professora, e tenho que me responsabilizar por você, o que eu tenho que fazer é esse movimento de cá para lá o tempo todo. Então, se você está pensando num seguro que não seja o de automóvel, you name it, qualquer um, um seguro saúde, por exemplo. Então, para eu poder te vender, te acolher nesse seguro saúde, eu venho para cá com a minha necessidade de venda e eu vou para você entrando em contato com os teus temores, com as tuas ansiedades. Então, você me dá por que você precisa desse seguro. E assim, quando vocês falaram da questão do preço, nós vamos caminhando, indo e vindo de tal maneira que provavelmente eu vou te vender um seguro mais caro, mas que é um seguro que nas idas e vindas se acopla exatamente àquilo que você está precisando. Fez sentido? Então, eu tenho que estar e na hora que você, só mais isso, aí eu fico quietinha, na hora que você me traz os teus medos, você na verdade toca nos meus medos, não que os meus sejam idênticos aos teus, mas a conversa parte para uma dimensão na qual eu manjo, não porque eu seja igual a você, mas porque todos nós sabemos sofrer. Então, quando você me fala do teu medo, eu entro em contato com o meu medo e aí eu posso novamente numa dialogia e não num diálogo voltar para você. Ok? Tchau. 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 Tchau.